Música 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 Eu vou pular na terra, pular na terra, pular no mar Eu vou pular no mar, pular na terra, pular no mar Pular na terra, pular no mar, pular na terra, pular no mar, pular na terra O que a Númer tá fazendo com a coroa de faraó? Música